Fala moçada que acompanha o canal WR na estrada, beleza? Vamos aqui fazer um voo, tô sem fazer nada, né? Vamos fazer um voo aqui com o meu mais novo DJI Telo. Né moçada? Olha aí como vocês estão vendo, eu tô pilotando ele aqui com repetidor de sinal, por isso vocês não estão vendo nenhum corte na imagem, nem nenhuma falha no jeito de filmar, né? Porque eu tô usando o repetidor da Xiaomi. Pra quem não conhece, ó, aqui é a minha casa que eu tô construindo. Tô fazendo minha casa aqui, esse primeiro quarto aqui do lado da esquerda de vocês aqui vai ser o estúdio da WR. Lá no fundo o quarto da moçada, da meninada, né? E vamos fazer assim, vamos subir o tela aqui na altitude máxima dele aqui, que eu botei 30 metros de altura. Vamos ver aqui, subir ele aqui na altitude máxima dele aqui. O pessoal jogando bola lá no campinho, ó. Vamos ver que no repetidor de sinal, o Telo, ele filma como se fosse um drone aí, disputando vaga aí com esses drones aí que faz SPB, beleza? É uma imagem bem legal. Não é estabilizada, mas se você fazer os movimentos dos dedos ali bem devagarzinho, ele vai fazer aí ter uma certa estabilização, certo? Essa aí é a famosa rua aqui da minha casa, né? Que eu tô construindo. A cidade aqui de Domiciano Ribeiro, Goiás. O pessoal jogando bola lá, ó. É piazado, o telinho, cara. Eu vou falar pra vocês, viu? Depois que o Miguel me apresentou o Telo dessa forma aí, eu comecei a querer investir no Telo. Aí, ó, o cemitério aqui da cidade. Então, tá fazendo aí igual o Vanzan. Vamos mandar o telinho lá dentro pra ver se dá alguma coisa. Vou mandar aqui o telinho aqui devagarzinho. Sem nenhuma estabilização, como vocês estão vendo aí na imagem, o telinho tá gravando normal. Já com dois minutos de gravação aí, o telinho gravando normal, sem nenhum repique, sem nada. Vou mandar aqui o telinho aqui dentro do cemitério aqui. Sempre quando eu voo aqui perto do cemitério, eu não sei o que que é, mas dá umas interferências de sinal no FIMI A3, no próprio FIMI. E o do lado, o controle remoto apontado pro FIMI, e o FIMI dando o retorno de home. Dentro do cemitério, vai saber, né? O que que vocês acham aí? Deixa eu me comentar aí pra mim. Pra mim, ver a opinião de vocês. O que que será essa interferência de Wi-Fi? Wi-Fi não, interferência de rádio aí dentro do cemitério, que vai sobreviver. O Vanzan, eu já vi uns vídeos dele aí, eu não vi nenhuma interferência, inclusive, ele postou um vídeo aí, eu acho que não tem nem um mês ainda, né? Ele tava filmando o menor cemitério, né? É, Vanzan. Olha aí. O telinho aí, esbanjando talento. Nessa hora aí, ele já tava aí uns 150 metros de distância. 150 metros de distância de mim, e eu observando aquela miniatura de drone voando distante, bateu aquele emoção, né? Já perdi um telinho, muitos aqui do canal sabem que eu tinha um telo e fui voar perto da cachoeira. Deu uma interferência aqui, olha, vocês já viram? Já começou a dar interferência, ó. Começou a dar uma interferência assim, meio estranha. O drone parou. Tô puxando ele aqui no controle aqui a todo momento e ele tá parado. Deu umas interferências, ele tá parado. Agora que voltou o sinal um pouco, e eu tô acolá, ó, do carrinho lá. Tá vindo devagarzinho. Mas aqui dá umas interferências, cara, que eu vou te falar, viu? Tinha que ser investigado. Mas vamos puxando aqui o telinho devagarzinho, né? Que eu não tô afim de perder ele. É um novo tela aí no canal. Depois eu vou tá mostrando detalhes dele, o que que eu fiz com esse novo tela aqui. Respondeu muito bem ao repetidor, adaptador. Respondeu muito bem ao controle. Eu tenho um IPGA 9078. Então eu tava dando umas dicas aí pro nosso amigo Andrei aí. Como é que ele pode tá usando o controle do IPGA. E depois eu vou tá fazendo um vídeo aí pra mostrar pra galera. Que muita gente, eu acho que pesquisando no YouTube, não consegue encontrar como fazer a conexão do IPGA 90... 9078 no... Via cabo OTG. Depois eu vou tá fazendo um vídeo aí, só pra dar uma força pra mostrar, beleza? E é isso aí, moçada. Nós estamos aqui voando aqui com o DJ Aytel, ó. Consegui trazer ou botar aqui o modo esporte, porque ele tá demorando demais pra vir. Vou ter que assinar o modo esporte, porque tá muito complicado, cara. Eu tô puxando ele aqui a todo momento e... Ele não vem. Sempre calibre aqui certinho, rumo aqui, mas eles começam a andar pros lados, sei lá. Tô aqui dentro aí no Twitter, ó. Então, se eu não é o modo esporte, vai dar... Se der alguns repiques aí, ó. Mesmo no modo esporte, vocês estão vendo que a imagem tá... Tá de boa, né? Eu já dei uma sacudida, porque eu tô no modo esporte. E essas aveszinhas ali, tá querendo derrubar o drone. Uns pássaros voando aqui, querendo derrubar o drone. Beleza? Vou botar e baixar o telinho aqui, porque tem uns pássaros voando perdeu aqui. E eu vou ter que baixar o telinho, porque não tem condição. Como eu falei pra vocês, ó. Acaso não que eu tô construindo aqui, ó. No lado. Logo, a gente vai ficar com o estúdio da WR montadinho aqui. Beleza? Baixando aqui o telinho. Opa! Baixei aqui o telinho. Aqui é meu bruto azul aí, ó. O bitelão que me ajuda aí nas viagens que eu faço pra levar a traíra de punzinha pro caminhão. Tá aí o repetidor de sinal, moçada. O repetidor que eu tô usando com minha gambiarra aí, ó. Fiz um defletor. Tá funcionando 100%. As aélice reserva do telinho ali, a case do lado aqui, ó. Beleza? E é isso aí, moçada. Aqui é o WR na estrada, pra quem não conhece. Sou o Adson Rios. Aqui do canal WR na estrada. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Tá ficando aí com as imagens do telinho aí, beleza? Não se esqueça aí de deixar aquele like no canal, se inscrever, ativar o sininho de notificações. Logo logo a WR vem com um novo vídeo aí pra você, beleza moçada? Eu passei só pra deixar esse recadinho aí. Tchau, obrigado! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto